O Grêmio venceu o Vasco no duelo marcado pelo peste do estado do Grêmio. Estava impressionante assistir ao jogo do Vasco. Rodou. O Vasco teve dificuldade principalmente por conta do gramado. O Grêmio começa tentando a encombrança de falta de Cristaldo e Léo Jardim voa para salvar. O time gaúcho tenta de novo, com Cristaldo deixando a bola no cantinho. Coutinho pega na bola e o goleiro do Grêmio se estica a todo para fazer a defesa. A equipe gaúcha fica mais perto do gol com o Rodrigo Eli. O Vasco arrisca e Berrete manda essa bola na trave. O Grêmio responde e Léo Jardim evita o gol. Depois, a equipe de Renato Gaúcho tem duas oportunidades claras, mas nada de gol. Segundo tempo e o Grêmio continua dominando com uma bola quase certeira de Reinaldo. O Vasco tenta como pode e Paillé arrisca. Mas aí, o velho conhecido dos vascaínos pega na bola e bate colocado para deixar o Grêmio na frente. 1x0. Vasco vai atrás do prejuízo e Berrete cai na área e quase faz. Vila Santos desvia a bola de Paillé e por pouco não faz contra. Mas a vitória ficou mesmo do lado gremista. Na base do diferente, né? Porque o Soteldo achou um chutezinho ali. Aliás, o Soteldo jogou bem, né? Ele é enjoado, né? Olha ele aí. Foi, foi, cara. Cadê? O que é o imortal? Cadê? Que certinho. Eu ia se defender, mas... Olha ele aí, ó. Não precisa, não. Se você tiver uma pá para tirar a água, pode ser que no próximo jogo você ajude dessa forma, entendeu? A grande verdade, Fernando, é que é ridículo um Campeonato Brasileiro 2024, uma Série A de Campeonato Brasileiro, permitir a CBF, que é uma federação vergonhosa que acaba estragando o próprio produto a todo momento, permitir que tenha jogo de um Campeonato Brasileiro nesse gramado aí. A verdade é que ontem não tinha como praticar futebol. E talvez o único jogador que conseguiu praticar futebol de verdade foi o cara que decidiu o jogo, que era o Soteldo. O Soteldo no primeiro turno contra o Vasco da Gama em São Januário não acertou nada. Ontem ele jogou tudo que ele não jogou no primeiro e jogou no segundo. E ele foi, de fato, o principal jogador do Grêmio, que se adaptou melhor às condições vergonhosas do gramado ontem da Arena Condá em Chapecó. O Vasco não conseguiu se adaptar, não conseguiu jogar. Ah, o único momento que teve perigo realmente foi o Converrete nesse lançamento aí, que ele botou uma bola na trave. Mas o fato é que o Grêmio foi superior durante a partida inteira. Porém, eu nunca vou ser desonesto aqui de, você não tem condições normais pra você praticar futebol em alto nível. Então, como é que eu vou criticar os jogadores da mesma forma que eu criticaria num momento de jogar futebol num gramado normal? Impossível. Eu tenho que relevar a situação. Eu sou um cara que eu falo sempre sobre isso aqui. O gramado é tão importante quanto a bola. Jogar num gramado assim é igual jogar com uma bola oval, é igual jogar com uma bola murcha. Não tem condição de praticar futebol decente. Ah, Pedrosa, mas o Grêmio também foi prejudicado. Foi prejudicado mesmo? A gente tinha ontem um duelo de dois gigantes do futebol brasileiro e, na verdade, a gente viu uma pelada. Uma várzea completamente tomada. Não só por uma arbitragem completamente confusa também, apesar de nenhum erro grosso, foi realmente uma arbitragem confusa, mas principalmente por esse gramado. Não tem como praticar futebol nessa lama. Olha essa imagem, cara. Olha a foto. Cadê que tem uma foto, Pedrosa? Isso é uma vergonha, isso é ridículo. Olha a foto. Isso é patético. Pontinho foi titular, né? Pontinho titular. Olha isso. Isso coloca os acertos em risco, isso acaba com a forma de você jogar futebol. Isso é um risco pra todo mundo. E sabe o que me deixa mais triste? É ridículo. Que isso é em Chapecó e o Grêmio só tá jogando aí porque o Grêmio não tem onde jogar. Exatamente. Aí o Grêmio tá pedindo pras pessoas pra ele conseguir jogar e isso pra mim é um grande absurdo. É uma covardia com o Grêmio, sabe? O Grêmio briga hoje pra não cair e briga por isso pela situação que foi colocada. A gente sabe das chuvas que aconteceram no Rio Grande do Sul e o Grêmio não tem sua casa de volta. Então, assim, a gente não tá falando só de um péssimo estádio, o Grêmio tá pedindo pra jogar. A gente tá falando de jogadores que tão saracuteando pelo Brasil, que é um país continental enorme. E, assim, é mais cansativo ainda. Eu tô torcendo pro Grêmio não ser rebaixado porque, assim, é muito injusto ver o que tá acontecendo. E tem um detalhe. O estádio não foi cedido ao Grêmio, não. Não! O Grêmio está pagando pra jogar nesse estádio aí. Metade da renda do jogo foi pra Chapecoense. Ou seja, ainda estão tirando proveito da situação do Grêmio. E, assim, eu concordo com o Renato Gaúcho quando ele fala isso. Eu também. Cara, porque a logística do Grêmio tá sendo desumana. A verdade é essa. Cruel. Você viaja a todo momento. Eles não param quietos em casa nenhum minuto. Então, de fato, o Grêmio tá sendo muito prejudicado. Eu não vi a entrevista coletiva do Rafael Paiva pra entender por que ele botou o Coutinho. Eu não teria botado o Coutinho. Não, não, mas não é isso. Ele falou, é. Não é isso. A preparação foi feita a semana inteira com o Coutinho titular. Ninguém esperava que o gramado ia estar dessa forma aí. Tanto que ele tira o Coutinho no intervalo. E aí ele coloca o Paia pra poder também tentar alguma bola aérea, algum chute de fora da área. Bola parada também. Alguma coisa dessa forma. A verdade, Vene, é que tem muito Vascaína aí de forma histérica reclamando desse jogo. Não tem como reclamar desse jogo. Não teve futebol praticado. O Vasco jogou mal, jogou mal. Mas se você não levar em consideração isso, você tá sendo desonesto. Então, assim, isso aí dos males o menor. Tô zero abalado com essa derrota. Falando do Vasco, o Vasco teve muitas dificuldades pra jogar lá na Arena Condá contra o Grêmio num gramado péssimo, enlameado, cheio de poças d'água. Tinha chovido muito e o Vasco não conseguiu se adaptar a esse gramado. Inclusive, teve o Felipe Coutinho jogando pela primeira vez como titular. Ele já tinha entrado durante o segundo tempo do jogo contra o Atlético. Agora começou como titular, mas é um jogador muito leve. E o campo pesado não favorece a ele. Tanto que ele apenas finalizou uma única bola no primeiro tempo, mais ou menos com perigo. Não foi uma bola dificílima pro goleiro. E depois ainda foi substituído no intervalo pelo Paier. O Vasco da Gama, que agora teve sua segunda derrota consecutiva. Tinha perdido pro Atlético por 2 a 0. Agora perdeu pro Grêmio por 1 a 0. depois de 4 vitórias consecutivas. O Rafael Paiva, o técnico interino, agora tem 9 jogos. 5 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. 59,2% de aproveitamento. O Vasco continua ali no meio da tabela. Décimo primeiro lugar com 23 pontos ganhos. Agora o Vasco terá 2 jogos esta semana. Copa do Brasil, meio de semana destinado a ser parado pra Copa do Brasil. Oitava final, quarta fase. Lá em Goiânia, na quarta-feira, às 9h30 da noite, estádio Antônio Ascioli contra o Atlético Goianiense. Lembrando que há três rodadas do Campeonato Brasileiro, o Vasco venceu lá, nesse mesmo estádio, por 1 a 0. Só que agora é outra competição, é tudo diferente. É Copa do Brasil, primeiro jogo da quarta fase, oitava de final. E no final de semana, Campeonato Brasileiro, vigésima primeira rodada, o Vasco tem que voltar a vencer, a pontuar. Sábado, em São Januário, às 7h da noite, o adversário será o Red Bull Bragantino. O Vasco já tem dois desfalques por cartões amarelos. Suspensão lateral, Paulo Henrique, e o volante, Matheus Carvalho. E aí o Vasco, para se adaptar, começou a tentar gritar mais alto também. Então, além do campo ruim, os dois times não ajudando a arbitragem. E até se a gente for... O Rafael Paiva, os jogadores reconhecem que não houve, de fato, nenhum erro grave que interferiu diretamente no resultado. E o Vasco não perdeu por causa da arbitragem. O Grêmio foi melhor e mereceu vencer. Agora, do lado do Vasco, é saber dar o peso a essas derrotas recentes. Contra o Atlético ali, foi a estreia do Felipe Coutinho, ainda no banco. Primeiro jogo dele como titular, num gramado nessas condições, não dava para fazer muito mais coisa. E tanto é que a principal característica do Felipe Coutinho, que é o passe, que é o jogo apoiado, não funcionou. Errou mais da metade dos passes que tentou. Então, não dá para tirar a atuação dele desse contexto de um gramado muito ruim. O Paia entra no segundo tempo. É até melhor na bola parada, na bola aérea, do que o Coutinho. Agrega mais, mas também teve muita dificuldade por causa do gramado. Foi a primeira vez que o Vasco teve Paia e Coutinho à disposição num jogo. E ontem não dá para criticar o Paiva. Era impossível colocar os dois em campo ao mesmo tempo, até porque o Paia está voltando de lesão agora, o Felipe Coutinho ainda se recondicionando. Mas os dois, mesmo num campo muito ruim, mostraram que tem qualidade diferente dos demais. Então, podem agregar muito. Agora é o Vasco ter paciência. Até retomar as vitórias no Campeonato Brasileiro, mas nesse jogo da Copa do Brasil, de fato, o Paiva tem razão. É o jogo mais importante do ano, porque é a única competição em que o Vasco ainda tem alguma chance de título, ainda mais depois da chegada desses reforços, que ajudam a dar uma perspectiva diferente em termos de competitividade para o Vasco. Então, era uma sequência boa de vitórias do Vasco? Chegaram a quatro vitórias seguidas, né? Interrompida agora essa sequência com duas derrotas. Mas duas derrotas fora de casa, Marra. Sim. Não tem drama aí? Não, não pode ter drama. A gente está falando de um Vasco que está se recuperando. A gente está falando de um Vasco mais feliz, não só pelo que acontece ou o que aconteceu em campo, mas pelo que acontece fora de campo também, né? Especialmente. Agora, o Campeonato Brasileiro é isso, né, Bruno? Você tem um jogo contra o Atlético na Arena MRV, você tem um jogo contra o Grêmio, não no estádio do Grêmio, mas com toda dificuldade, em um Grêmio que estava desesperado. O que não pode acontecer é o Vasco entrar numa maré baixa, né? De se afundar nisso. Mas se você olhar para o campo, não tem muito sentido se afundar. O time não joga mal como já jogou. O time é um time que tem sido, de novo, remontado, né? Mais um ano o Vasco tem sido remontado, né? E eu acho que com bons reforços, acho que não tem como ficar deprimido com o que está acontecendo. Não pode ficar acostumado, de novo, com derrota, né? Duas derrotas seguidas e para. Estou falando em Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil, concordo. O Vasco precisa seguir mais. Até porque ele tem um favoritismo claro nesse confronto. Mas acho que o jogo de Goiânia é um jogo difícil. E até analisar a dificuldade do jogo contra o Atlético, o Atlético se recuperando com mais qualidade técnica que o Vasco, e o Vasco, no segundo tempo, contra o Galo, já foi melhor, conseguiu equilibrar mais o jogo. Contra o Grêmio, ali, qualquer avaliação, não dá para ir só pelo aspecto técnico. De fato, o Paiva poderia ter adaptado melhor. Se ele nem tivesse lançado o Filipe Coutinho para esse jogo, seria compreensível, porque era um jogo que exigia mais do físico, pouca bola no chão. Então, ali, o jogo, o estilo do Filipe Coutinho foi totalmente prejudicado. O Paie também, da mesma forma, por mais que tenha se adaptado melhor na bola parada. Então, o Vasco precisa ter esse sangue frio de entender como foram essas derrotas e que o time, mesmo em condições adversas, competiu. Continuou com uma boa pegada, o meio campo com o Hugo Moura e com o Matheus Carvalho, dá mais proteção e aí oferece mais condições também para ele jogar com o Coutinho e o Paie, eventualmente. Acredito que ele não vá lançar essa formação já contra o Atlético Goianiense, ainda mais fora de casa, mas é um Vasco que precisa ter a dimensão de que o seu campeonato no brasileiro ainda é respirar e ficar distante da zona de rebaixamento e, na Copa do Brasil, tentar, com essa adição de qualidade técnica, com a volta do Paie, principalmente com a chegada do Coutinho, buscar alguma classificação que é possível. Eu vejo o Vasco ainda favorito contra o Atlético Goianiense e, a partir daí, com a empolgação, com o ambiente da torcida, tentar ser competitivo por um título nessa temporada, como há muito tempo não é. Lama, polêmico e protesto. A fúria do Vasco após derrota para o Grêmio. Fala a família Cruz Maltina. Se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Vascão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. A derrota do Vasco da Gama para o Grêmio, na Arena Condá, trouxe indignação ao clube carioca. Em um jogo que poderia ter sido uma chance de recuperação, o campo encharcado por chuvas incessantes transformou o gramado em um cenário de lama e poças d'água. A partida tornou-se um teste de adaptação, onde o Grêmio, mesmo em má fase, conseguiu controlar o jogo e assegurar a vitória. Além das condições do campo, outro ponto de insatisfação para o Vasco foi a arbitragem. Marcelo Santana, diretor do clube, expressou sua frustração, alegando que as reclamações prévias dos jogadores do Grêmio influenciaram a postura do árbitro. O árbitro às vezes entra totalmente pressionado. O Vasco hoje não tem responsabilidade de pagar pelo erro que o Grêmio sofreu no jogo contra o Corinthians. Aí você vê com 40 segundos o árbitro, de maneira precipitada, já dá um amarelo para um atleta do Vasco e já faz a sinalização para os atletas do Grêmio que esse tipo de pressão vai funcionar. Nas bolas paradas ofensivas do Vasco, várias vezes o árbitro retardava a cobrança. Isso aumenta o nível de ansiedade dos jogadores. Diversas vezes ele foi reclamar com o VGT, que estava tentando se posicionar. Ele tinha que reclamar é com o defensor que está impedindo a cobrança, criticou o diretor Marcelo Santana. O Vasco planeja protestar junto à CBF pelos episódios ocorridos pela arbitragem na derrota para o Grêmio. Assista esse vídeo que está aparecendo em sua tela e fique atualizado com as últimas notícias do nosso gigante da colina. Até a próxima!